Eu tentei entrar no meu mundo de Minecraft, mas algo bizarro aconteceu. Oxe, véi, que mundo é esse? Cadê meus itens? Eu finalmente consegui. Não, o que é isso? Eu não consigo sair do mundo, o que você quer? Quero que você siga minhas ordens. Não, cara, pelo amor de Deus, me tira daqui. Quer sair daqui? Então cria o Minecraft do Propod pra mim até a meia noite, ou então... Ou então o quê? E se eu não quiser? Se você não fizer o que eu tô mandando, ficar preso nesse mundo pra sempre. Além disso, seu amiguinho Problems vai sofrer. Não, não, tá, eu preciso salvar o Problems. Onde é que ele tá? Ele tá nesse servidor, mas você só consegue entrar se sair desse mundo. Servidor do Propolis.host.com? Tá, mas é só eu sair... Por que eu não consigo sair do mundo? Lembre-se, você tem até meia noite pra criar o meu Minecraft. Eu te mandei o link com os objetivos do Discord. O primeiro passo é não clicar no link do Propolis pelo meu computador principal, porque ele já hackeou uma galera. Pra isso eu peguei meu notebook que eu já ia formatar, cliquei no link e realmente era um link com objetivos e não um vírus. Cara, eu tô muito estressado, eu preciso salvar o Problems, então vamos lá. Tem umas caixas aqui no link dele. Vou clicar na primeira pra ver o que acontece. Transformar 5 monstros em Própolis. Vamos lá, né? Aqui estão os 5 monstros que eu decidi criar. São zumbi, creeper, bruxa, vingador e esqueleto. Como eu quero criar um zumbi do Própolis, eu não vou apagar toda a textura dele, eu só vou tentar modificar as partes que são verde pra amarelo. E eu consigo fazer isso agora sim, eu acho que eu tenho uma coisa interessante. É um zumbizão amarelo igual o Própolis. Porém, o Própolis não gosta de azul e se eu deixar essas cores aqui na roupa dele, não vai ser nada agradável. Então, eu vou trocar aqui a cor da camiseta dele pra um cinza meio escuro. E eu vou trocar a cor dessa parte da calça, acho que pra um vermelho, né? Ele não vai se importar. Agora sim, acho que tá um zumbi digno de Minecraft do Própolis. Ainda faltam 4 mobs, então vamos lá. Primeiro de 5 monstros do Própolis já foi criado. Agora falta o Creeper, a Bruxa, o Vingador e o Esqueleto. Então vamos terminar logo isso aqui porque eu não tenho muito tempo. E com o passe de mágica estão feitos os mobs. Pareceu um segundo pra vocês, mas na verdade eu demorei um tempão pra mudar as texturas de todos. Eu criei um zumbi do Própolis. Criei o Creeper do Própolis, que é um Creeperzão amarelo, eu adorei. A Bruxa do Própolis, que tem todos esses detalhes amarelos, inclusive a esmeraldinha do chapéu virou um ourinho. O Vingador, né? Que eu mudei até a cor da textura dele aqui, ó. Pra ele ficar meio Simpsons, porque ele era meio azulado. Se eu deixasse ele azul, o Própolis ia me... E aqui está o Esqueleto do Própolis. Até se eu gerar o Esqueleto... Ah, esse arco tá feio ainda, mas o importante é o Esqueleto, né? Na antena azul é o que importa, e até o final desse vídeo vai tá tudo amarelinho, filho. Esse foi só o primeiro de 10 itens que o Própolis quer que eu crie. Eu já perdi muito tempo nisso, vamos pra segunda caixa sem perder tempo. Criar um novo boss chamado Própolis. Vamos então criar esse chefão chamado Própolis. Pra ver se a gente agrada esse egoísta do caramba. Primeiro passo é criar uma cabeça pra ele, eu já fiz a cabeça com o rostinho do Própolis. Agora eu tô puxando tipo um peitoral, porque o objetivo é fazer meio que um Própolis gigante, um Própolis mutante. Aí a gente puxa o bracinho esquerdo, deixa o braço dele um pouquinho mais grosso, porque ele vai muito pra academia. E replica o braço do Thanos reverso do lado direito. Olha como tá ficando, mano. Tá da hora demais. Puxa agora uma perna, puxa outra perna. Essa aqui é a animaçãozinha dele parado, essa é a animaçãozinha dele andando e essa é a animaçãozinha dele atacando. Aqui dentro do Minecraft do Própolis é só pesquisar Própolis. E a gente tem o ovo gerador de Própolis. E aqui está o boss do Própolis. Geleia um mandona esse aqui, hein, filho. Mas tá bom, eu já perdi mais meia hora por causa disso, então eu só tenho 10 horas e meia pra criar o resto tudo das coisas que ele pediu. Vamos ver qual é a terceira, mano. Vamos logo, o tempo tá acabando. Eu tenho que clicar no número 3 agora, criar o personagem principal do Própolis. Tá, esse aqui a gente consegue fazer bem rapidinho. Vamos. Pra criar o Própolis personagem principal, eu não quero fazer uma coisa tão básica como só mudar a minha skin pra skin do Própolis. Mas eu também não quero fazer algo mega mirabolante. Eu tive uma ideia insana. Eu fiquei sabendo que o personagem favorito do Própolis é o Naruto. E diante disso eu tive a bela ideia de... E se o personagem principal do jogo do Própolis corresse igual o Naruto? Eu nunca assisti Naruto, pode ser que eu cometa alguma gafe aqui. Mas eu já tô com ele aberto aqui. Tá sem skin porque eu preciso importar a textura do Própolis. Só clicar aqui em abrir. Pronto. Temos o Mano Própolis dentro do meu programa de criar animações. E eu já criei aqui, mano, a animaçãozinha dele correndo igualzinho, meu mano, o Naruto. Entendeu? Os bracinhos pra trás e tal. O ataque. Ele paradinho. Isso aqui no Minecraft vai ficar sensacional, mano. O Própolis vai ficar orgulhoso que eu sabia que ele gosta de Naruto. Ó, primeiro eu vou mostrar ele como um mob aqui. Só pra vocês terem uma noção. Esse aqui é o Própolis. E olha ele andando, mano. Daqui a pouquinho a gente vai virar ele. Mas é isso aqui. Se ele vem te atacar, ele vem correndo igual o Naruto. E eu adoraria se no meu Minecraft eu corresse com os bracinhos assim pra trás. Então por isso, aqui dentro do Minecraft eu posso apertar um botãozinho que me permite selecionar a skin do Própolis. E aqui está o homem. Uma máquina! Porém, ele ainda não está andando. Eu vou mostrar pra vocês agora. O que acontece quando eu corro sendo o Própolis, mano? Eu corro igual o personagem Naruto. Beleza, sem perder tempo. Vamos clicar na caixa de número 4. Ferramentas, machado, pá, picareta e inchada. Deve ser pra criar ferramentas do Própolis, né? Vambora. Pra criar o machado do Própolis, que é a primeira ferramenta, primeiro eu vou fazer um cabo, né? Ele vai ser bem diferente de um machado normal do Minecraft. Até porque eu estou criando o Minecraft do Própolis. Tô pensando até em fazer aqueles machados de duas pontas. Eu acho que vai dar um detalhe bem legal pro machado do Própolis. Só que não tá com uma cara de machado não, hein? Oxente. Terminei de criar a modelagem do nosso machado de dois gumes. Eu espero que fique interessante. Não tô muito confiante por enquanto. Mas eu acho que o Própolis vai gostar. Agora eu tenho que começar a pintar esse negócio. Vai parecer bastante um machado de ouro, mas não é. E o primeiro passo é pintar o cabo do machado. Eu vou fazer um cabo de ferro, porque ele é muito poderoso. Olha, eu tô pintando de amarelo agora a lâmina do machado do Própolis. Se fosse fazer um machado de geleia, eu só faria isso aqui, ó. Mas infelizmente não é o que eu tô fazendo. Então vamos meter ele aqui, o amarelão. Olha, agora eu já tenho as cores do negócio. Agora eu só vou dar uma suavizada nas texturas aqui pra ficar um pouco mais pixelizado. do tipo Minecraft. Ai, faltou um pedacinho aqui. Pronto, ninguém viu. Tô fazendo uns detalhezinhos na lâmina agora, que tá ficando bem bacana. E agora sim tô tomando cara de machado, mano. Olha só que coisa mais linda. Então, senhoras e senhores, a primeira ferramenta do Própolis está feita dentro do Minecraft. Eu achei simplesmente magnífico, um dos melhores itens que eu já fiz. Eu tenho certeza que ele vai gostar disso aqui. Agora vamos criar a pá, a picareta e a inchada. Hora de criar uma picareta digna de Própolis. Eu vou usar o mesmo cabo do machado que eu acabei de fazer. Eu só vou tirar essa parte aqui de cima, que eu acho que automaticamente vai virar uma picareta, hein. Opa, opa. Olha só, é só saber otimizar seu tempo, gurizadinha. Tô pintando de novo de amarelinho aqui a ponta da picareta do Própolis. Depois pra fazer a inchada, vocês já sabem, né. Eu só vou tirar essa parte aqui, ó. Tô criando aqui a pá do Própolis. Eu já fiz os outros itens, mas eu não vou mostrar pra vocês ainda. Eu vou mostrar lá dentro do Minecraft. Só deixa eu pintar a minha pá pra vocês verem a qualidade, o nível de detalhes. O quão profissional o Geleão é criando itens, mano. Agora eu vou fazer aquele detalhezinho que eu adorei fazer, mano. Que é fazer tipo uns escombrinhos aqui, ó. Ele fica bem, bem da hora. Parece do Atos agora, mas não tem problema não. Olha que bacana, mano. Olha que lindo. Insanidade total a minha pá. Agora é só botar uns detalhezinhos aqui no cabo também. Coisa linda. E vamos adicionar no Minecraft pra ver como ficou. Aqui estão as texturas que eu criei pro Minecraft do Própolis. Está carregando o meu jogo. E vocês vão ver agora dentro do Mine. A pá do Própolis. Olha que coisa magnífica, mano. Ficou muito lindo. Tem que contar que ela quebra mó rapidão aqui, ó. Tem também a inchada do Própolis. Que serve pra ar a terra. Tem a picareta do Própolis. E tem o machado que vocês já viram. Aqui estão todos os itens. O Própolis vai ficar muito orgulhoso de mim. Eu tenho certeza. Não que eu queira o orgulho dele, mas eu quero salvar o Própolis. Então, mais um objetivo concluído. Ferramentas criadas número 5. Estamos chegando na metade, véi. 5. Transformar o The End em Própolis. Como que eu vou fazer isso, cara? Eu nunca mexi com o The End. Ai, não. Não sei se vai dar tempo, mano. Pra fazer o The End, o primeiro passo é criar um portal. Não tem nada azul no portal, então nem vou modificar o portal. Acho que o Própolis não vai ficar chateado, né? Estamos entrando na dimensão que eu vou ter que mudar. E, mano, tem um segredo muito legal. Eu coloquei os Própolis pra nascer aqui no The End. Já pra dar uma populada, né? E aqui eu vou ter que mudar algumas coisas. O chão, pra deixar um pouco mais amarelo. Tenho que mudar as obsidianas, que tá muito escuro. E o roxo tá perto de azul e o Própolis não gosta de azul. Tenho que mudar o Enderman. E, finalmente, o dragão do fim. E pra isso eu calculo que eu vou perder pelo menos uma hora. Então, eu tenho que correr o mais rápido possível pra criar esse The End do Própolis. Minha única missão com a Endstone, que é o bloco do fim, é transformar em um pouco mais amarelo. Deixar mais agradável aos olhos do Própolis. Está carregando e se tiver mais amarelo, a gente já tem o primeiro objetivo concluído. E, exatamente, mano. Já tá bem mais amarelinho aqui. Parece até um queijo. O Própolis gosta de queijo. Então, eu gostei. Não, eu não gostei. Porque eu não gosto do Própolis, mas vocês entenderam, né? Se eu mudar o obsidian pra amarelo, eu acho que vai ficar zoado. Então, eu vou deixar aqui um tom de vermelho pra ficar meio sangrento. Eu acho que o Própolis gosta desse tipo de coisa. Carregando as novas modificações, eu deixei mais amarelo ainda o chão. Deixei a obsidian mais vermelha. E agora sim, tá com cara de Própolis, mano. Tá com cara de maligno. Vamos pro terceiro objetivo, que é modificar o Enderman. Imagina. Coisa mais horrível, véi. Como é que esse cara gosta tanto de amarelo, mano? Até gosto de amarelo. É metade do meu boneco e tal, mas tudo amarelo assim fica esquisitão, véi. Eu tô com a textura do Enderman aqui, mas eu não vou modificar ela. Porque a minha ideia é só modificar o roxo dos olhos. Então, eu vou deixar eles amarelos. E eu acho que vai ficar bacana. Vamos caçar um Enderman aqui. Olha, galera. Você tá bem, mano? Aí, ó. Ficou amarelo, ó. Olha o zoião do Enderman, véi. Caraca, moleque. Tamo conseguindo. Agora falta a tarefa mais difícil dessa categoria, que é... Modificar o dragão do fim. Se for deixar só amarelo, tá mais fácil. Vamos ver o que eu faço aqui. Foi mais rápido do que eu pensei. Consegui deixar o nosso dragão puxado pro amarelo aqui. Parece que tem tipo um sol iluminando o The End agora. É muito engraçado. Mas ficou bem bacana. Tudo amarelinho. Essa obsidia sangrenta deu um ar muito tenebroso pro The End. E eu consegui ganhar um tempo pro próximo. Que provavelmente vai ser bem mais difícil do que isso aqui. Então, vambora. Eu não posso deixar o tempo esgotar. Vamos pro número 6. Criar um própolis móvel. Vai, esse cara só pensa nele, mano. É tudo ele, tudo própolis, tudo amarelo. Pelo amor de Deus. Ai, velho. Quem foi que deu essa ideia pra ele, mano? O cara tá achando que é o Batman. Como que eu vou criar um própolis móvel? Tenho uma ideia. Eu vou usar a base de Strider pra fazer um carro do própolis. A minha ideia é que isso aqui seja o banco onde ele vai ficar sentado, né? Cara, eu já tô até vendo o trabalho que isso aqui vai dar, mano. Mas não adianta. Eu tenho que surpreender ele. Então, a única opção que eu tenho é fazer coisas interessantes mesmo. Tô fazendo agora o escoro de cabeça do banco pro própolis. Vou escorar a cabeça dele aqui, ó. Tá maneiro, tá maneiro. Já fiz o banco. Parece um banco de carro de corrida, mano. Tá interessante isso aqui, hein? Olha, eu já criei a primeira roda do carro. Só tô fazendo, tipo, um arozinho aqui pra ficar aquele detalhezinho cinza no meio. Tipo um fusca, sabe? Eu acho que vai ficar interessante. E a ideia é fazer essa parte aqui amarela, né? Mas vamos ver como é que vai ficando. Agora é só eu duplicar essa roda. Colocar ela aqui atrás. Eu tô com um probleminha. Eu não sei como é que eu... Hum, já sei. Eu posso duplicar mais uma vez a roda e rotacionar ela. Que daí eu vou ter uma roda lá do outro lado do carro. E essa roda eu copio aqui e alinho com essa da frente. Mano, esse própolis móvel vai ficar incrível. Galera, passou um tempinho aqui. Eu já fiz mais um pouco do carrinho. Um tempinho não. Na real faz 40 minutos que eu tô fazendo esse carro aqui. Agora falta pintar ele inteirinho. O que vai ser um belo de um problema, né? Eu vou fazer mais um detalhe aqui. Porque por enquanto ele tá um carro normal. É a pintura que vai deixar ele propolisável, né? Mas eu vou fazer um detalhe aqui na frente, ó. Que depois vocês vão entender o porquê e vai dar uma agregada monstra no nosso negócio. Alane de Farspeed, rapaziada. Tô ansioso pra ver isso aqui dentro do Mine, mas agora bora pintar. Primeiro passo da pintura, obviamente, é tacar um amarelão, filho, em tudo. Acho que o mais correto é a gente amarelar tudo isso aqui. E agora sim eu vim fazendo os detalhes que não são amarelos. Acho que vai ficar bem mais fácil de lidar com esse negócio assim. Senhoras e senhores, depois de uma hora de trabalho, não está perfeito, não está magnífico. Mas nós temos o primeiro própolis móvel do Minecraft. Ai, eu tô ansioso pra testar isso no jogo, mano. Vamos lá. Aqui estou eu dentro do Minecraft, pronto pra testar o própolis móvel. Olha que insano, filho, a quantidade de detalhes. E é isso mesmo, mano. Dá pra gente sair controlando aqui. Ele não tem volante, mas acontece, né? Vou bater nele pra vocês verem a rodinha girando. Cara, eu acho que é quase impossível o própolis não gostar disso aqui, mano. Ele é muito rápido. Sobe as montanhas como se não fosse nada. Você pode se locomover muito mais rápido pelo seu Minecraft aí. Escala até a árvore, olha, filho. Mano, eu achei sensacional esse carro aqui. E eu tenho certeza que o própolis vai gostar. Já gastei muito tempo. E eu tenho muito pouco tempo agora pra criar o resto das coisas. Então vamos lá pras caixas do própolis e tentar descobrir o que é a próxima coisa que eu tenho que criar. Número 7, vamos ver o que tem atrás dessa caixa. Criar a vila do própolis. Vocês perceberam que todas as caixas têm a palavra própolis? Eu não vou ficar falando, vamos logo. Eu não sou um mega construtor muito brabo, mas... Vamos tentar achar uma vila primeiro. Barra, locate, structure, village. Estou aqui na primeira vila que eu encontrei. E esta vila está prestes a se tornar a... Pro... 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 Tá, vai virar a casa do próprio. Eu vou tentar fazer uma coisa bem básica aqui, mas que vai deixar ele agradado. Que é transformar os blocos da vila em blocos amarelos. Primeiro eu vou trocar todos os caminhos pra terracota amarela. Acho que vai dar um grau. E dar uma arrumada nessas partes que estão meio quebradas aqui, ó. Agora eu vou fazer a maior mudança de todas. Deixar todas as construções amarelinhas. Eu vou ter que dar uma arrumada nos detalhes aqui. Porque eu não tenho uma escada amarela, então eu vou ter que usar arenito. Acho que é a opção mais interessante pra gente no momento. Tá ficando bacana, mano. Tá ficando bacana. Tá ganhando uma cara de vila do Própolis. Quase falei o nome que o Própolis não gosta, fi. Tá ganhando a cara de vila do Própolis mesmo. Só tem que tirar esses detalhes de pedregulha aqui que tá ficando horrível, né? Perfeito. Eu acho que essa vila já tá com uma cara bem egoísta. Uma cara bem Própolis mesmo. Eu não quero fazer uma coisa assim mega bonitona também pra não deixar o cara se sentindo tal, né? E antes de deixar o Iron Golem amarelo, eu vou fazer isso aqui, mano. Dá a cara total de Própolis pra esta vila e pra esta região toda. Rapaz, agora sim, mano. Agora sim tá virando Minecraft do Própolis. Só tem que arrumar uns bugzinhos que ficaram e depois transformar o Iron Golem em Própolis. Está carregando. Vamos ver se o Iron Golem virou o Iron Própolis. E sim, mano. Já tá com a corzinha do Própolis aqui. A vila já tá digna. E é impossível o Própolis não gostar dessa vila. Minecraft dele tá ficando bem egocêntrico, eu diria. Vamos ver qual é o próximo que eu tenho que terminar isso antes do tempo acabar pra salvar o Problems. Vamos lá, meu tempo tá quase esgotando, mano. Eu vou clicar no 8 pra ver o que que é. Criar o Wither do Própolis. É isso, mano. Esse cara é muito egoísta. Mas eu não tô nem aí. Eu vou criar esse negócio e eu vou salvar o Problems. Tô criando já o Wither do Própolis. Primeiro passo é dar aquela aumentada na cabeça dele. Vamos começar a trabalhar agora na parte do corpo. Lembrando que o Wither tem 3 cabeças. Então eu vou criar algo aqui bem especial com 3 cabeças. Tô criando a cabeça da esquerda. Criando a cabeça da direita. Agora a gente puxa mais uma costela do Wither. Própolis. E ele tá ficando muito assustador, fi. Tá maluco. Olha isso. Dá um ligue na animação dele flutuando. Ele andando e ele atacando. Ficou coisa de outro mundo. Primeiro eu vou gerar um Wither normal só pra gente ter uma comparação aqui, ó. Esse é o Wither do Minecraft. E esse aqui é o Wither Própolis. Ih! O Wither Própolis vai ter que batalhar muito pra chegar no nível de um Wither, mano. Tá maluco. Olha como é que é forte esse bicho aqui. Mas tá aqui, mano. O Wither Boss do Própolis. Simplesmente magnífico. Deixa eu ver como é que ficou o ataque dele aqui. É, ele não tá dando muito dano ainda. Mas antes de enviar pro Própolis eu posso configurar. E também, talvez, configurar um hack pra jogar no PC dele. Hum. Quem sabe, né? Vamos, falta 2. Falta 2 pra eu conseguir salvar o Problems. Número 9. Trocar água pra amarelo. Não quero nada azul. Hum. Tá, isso eu até entendo. O cara odeia a cor azul porque o Problems é azul. Acho que vai ser tranquilinho fazer esse. O jogo tá ficando cada vez mais feio. Mas é o que ele quer, então vamos fazer, né? Tem que transformar a água em amarelo agora. Baixei essa textura chamada Red Water. Que deixa a água de outra cor. Porém, ainda não é o amarelo. Olha só, a água fica toda vermelha. Caraca, parece do Geleia agora, mano. Parece a skin do meu boneco aqui. Mas o fato da água ser vermelha facilita pra eu trocar pra amarelo. Porque trocar a água normal do Minecraft é um saco. É só eu pegar aqui, ó. Essa texturinha aqui que tá vermelha. Arrastar aqui pro meu Photoshop. Trocar de vermelho pra amarelo. E na teoria, já tá funcionando. Vamos ver, por favor. Falta muito pouco pra eu sair desse mundo, mano. Só falta esse e mais um. Ai, não deu, velho. Vou perder mais tempo. Calma, eu acho que faltou alguma coisa. Ah, faltou trocar essas paradas de água aqui pra amarelo. Olha, esse aqui tá amarelo. Esse tá vermelho. Vai ficar amarelo agora. Esse tá vermelho. Vai ficar amarelo agora. Perfeito. Agora é só salvar tudo. E se eu não estou enganado, quando eu recarregar as texturas do Minecraft, a gente vai poder clicar no número 10 e descobrir qual é a última coisa que eu posso fazer pra salvar o Problems. Fui, moleque! Não, 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 não. O que que é isso? Tá verde, mano. Será que é a impressão? Ai, caramba. É porque a água é azul e mistura com o amarelo. Fica meio verde, né? Mas deixa eu ir pra um lugar que não tem a cor do fundo verde. É, tá bem verde, mano. Vou ter que dar um jeito nisso. Mano, eu acho que agora com o fundinho amarelo tá ficando amarelo, mano. Não tem como. Eu vou tirar tudo que é verde aqui do fundo do mar. Quem sabe dá mais uma amareladinha. Olha que bacana, mano. Tá ficando amarelo. Agora sim não dá pra negar. O rio tá amarelão. Vamos pro último, mano. Cara, só falta o número 10, mas falta muito pouco tempo. Trocar o céu pra amarelo sem azul. Ótimo, ótimo. Falta pouco tempo, mas eu acho que eu consigo. Vamos, 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 vamos. Mano, isso aqui pelo jeito vai ser bem tranquilo. Eu não sei fazer ainda, mas eu vou dar uma pesquisada. Pesquisando um pouco, eu achei essa textura chamada Morio Nature. E nessa textura, aparentemente, tem o céu amarelo, mano. Então eu vou botar e baixar ela aqui. Perfeito, agora é só arrastar aqui pro Minecraft. Equipar ela dentro do meu jogo. Se a textura do céu ficar amarela, a gente concluiu os 10 objetivos do próprio. Senhoras e senhores, eu consegui, mano. Caraca, mas será que eu consigo sair do jogo? Vamos, molecada. Sair do jogo. Sair do mapa, pelo menos. E agora eu só preciso entrar no servidor, salvar o Problems. E é claro, agradecer você que acompanhou a sua jornada até aqui. Vamos derrotar esse Própolis juntos. Um beijo no coração. E assiste o vídeo que tá aparecendo na tela agora. Porque tá muito, 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 muito insano. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.